Olá, estamos de volta com o programa Primeira Região na Web, trazendo os principais fatos da semana para você. No dia 7 de fevereiro, o presidente do TRF1, desembargador federal Carlos Moreira Alves, se reuniu com o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, desembargador Romão Cícero de Oliveira, e com o representante da Secretaria de Segurança Pública do DF, a fim de tratar de um acordo para viabilizar o projeto de alvará eletrônico. Saiba mais detalhes com Daniela Garcia. Tanto o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, quanto a Secretaria de Segurança Pública do DF, sinalizaram que pretendem assinar o acordo de cooperação técnica com a Justiça Federal. A ideia é padronizar o sistema de expedição de alvará eletrônico de soltura. Os benefícios são incontáveis. Isso é o início de algo que tem desdobramentos futuros bem mais amplos. Na verdade, é a transformação de um instrumento físico em um instrumento digital. Tudo aquilo que interfere com a custódia de presos, com a segurança dos próprios presos, representa a segurança social. A sociedade tendo mais segurança. Entendemos que é uma evolução e certamente proveitosa para toda a sociedade do DF. A Corregedora Regional da Justiça Federal da Primeira Região também esteve presente. Além de juízes federais e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, todos demonstraram interesse em começar a usar o sistema e puderam conhecer as vantagens de implantar a medida. E esse convênio ajustado entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal é para facilitar tudo, inclusive a expedição, essa expedição eletrônica do alvará de soltura. Não só vai ficar no sistema a expedição de alvará. Citação, intimação do preso, tudo vai ser alvará. Vai evitar a oficial de justiça correr risco, buscar, levar papelzinho. Então, é algo assim, um avanço tecnológico muito grande. No dia 11 de fevereiro, 43 estudantes do curso de Direito do Instituto Superior de Ciências Aplicadas, na cidade de Limeira, em São Paulo, visitaram o TRF1. Os estudantes conheceram um pouco do tribunal, como o plenário, uma sala de julgamentos e o memorial Mauro Leite Soares, onde puderam apreciar objetos que contam a história da Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhados da equipe da Assessoria de Relações Públicas do TRF1, os alunos receberam informações sobre a estrutura do tribunal e de como a corte funciona. A professora e coordenadora do curso de Direito, Marta Freire, considera a visita uma vivência muito importante e acrescentou. Um aluno de Limeira é interior de São Paulo e o aluno, ele conhece a cidade de Limeira. Então, assim, vir para Brasília, conhecer os tribunais, conhecer essa outra vivência, vivenciar hoje, nós fomos ao STJ, agora viemos aqui, amanhã vamos ao STF. São três dias de visita jurídica e você vê até a empolgação, a animação de conhecer tribunal, de ver como funciona, porque eles veem na aula teórica, olha, um tribunal é formado por quem, como que funciona. Mas vivenciar é muito rico, é muito produtivo, né? Para o aluno Otávio César, a visita técnica foi muito importante para ver na prática o que ele aprende em sala de aula. Isso é bom para o aluno, ele ver na prática, ver, conhecer o TRF, o STF, o STJ, que toda essa visita técnica, isso daí ajuda muito no conhecimento, para abranger melhor essa parte prática para o aluno ter contato direto com os órgãos aqui existentes. Você abrange um conhecimento dos locais, como é que é o funcionamento de todas as casas que são realizadas, as sessões, né? Então acho que é muito válido, isso aí para mim está sendo muito proveitoso. Foi prorrogado até dia 28 de fevereiro o prazo para que magistrados e servidores do Poder Judiciário inscrevam práticas para concorrerem ao selo de desburocratização do Conselho Nacional de Justiça. A ideia é que sejam reconhecidas ações que simplificam e modernizam procedimentos, aumentando a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. Você obtém mais informações no portal CNJ de boas práticas. Acesse www.cnj.jus.br, clique no banner Boas Práticas do Poder Judiciário e escolha a opção Desburocratização. E agora a agenda. Em 20 de fevereiro será realizada a inauguração da sede definitiva da Subseção Judiciária de Ipatinga, em Minas Gerais. O ato soleno está marcado para as 11 horas na sede da Subseção, na Rua Vila Lobos 311, no bairro Cidade Nobre. Está prevista a presença do presidente do TRF1, desembargador federal Carlos Moreira Alves. Abertas as inscrições para mais de 130 cursos online oferecidos pela Escola Nacional de Administração Pública. São 16 temáticas, como Auditoria e Controle, Governo Digital e Transparência, Orçamento e Finanças, entre outras. Os cursos são gratuitos e dão direito a certificado de conclusão a quem obtiver o mínimo de 60% de aproveitamento nas atividades. Para mais informações, acesse www.enap.gov.br. Prorrogado até 21 de fevereiro, o prazo para mapear o grau de satisfação do público da Justiça Federal no Amazonas. A avaliação é para saber dos usuários um feedback quanto ao atendimento e a acessibilidade das instalações e do portal eletrônico. Para participar da pesquisa, pesquisa, acesse https www.portal.trf1.jus.br www.sjam Voltamos na semana que vem com mais informações da primeira região para você. Até lá, hein? Tchau! 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 Tchau, tchau.